Olá pessoal trazendo mais um vídeo para o canal hoje vamos falar de um Sony Vaio mais precisamente de um sinal que muitos deixam passar despercebido na hora de analisar né antes de iniciar quero convidar a se inscrever no canal quem não for inscrito marque o sininho para estar recebendo as notificações deixe o seu like se gostar compartilhe e deixe os seus comentários ok vamos para o esquema né então eu quero fazer esse vídeo o mais curto possível aqui nós temos a alimentação de 3 e 5 volts de uma placa da Sony Vaio HK1 uma placa quanta né modelo MBX247 o que acontece é muitos na hora de analisar este circuito aqui às vezes chega aqui e mede aqui ó não tem os 3 volts né não tem curto na linha é os mosfets estão ok e aí já desconfia do CI começa a fazer algumas medições no CI e identifica que tá ok e vai logo condenando o CI né antes de verificar um determinado ponto que seria este sinal aqui que já já eu falo dele né vou ampliar aqui para ficar melhor explicação antes de iniciar sobre este sinal eu quero falar que aqui nós temos a nossa bobina de 3.3 volts tá e aqui nós temos a nossa bobina de 5 volts ok então o que acontece primeiro ponto que vocês devem considerar na hora de analisar a gente sabe que quem trabalha nessa nessa profissão já tem uma certa estrada né sabe que existem reguladores de 3 e 5 volts que possuem 2 ldo internos né é o que é o que chamamos às vezes de vreg 5 vreg 3 né seria ali o vreg 3 volts em algumas placas responsáveis responsáveis por alimentar o super iu outras placas eles utilizam apenas um ldo e esse ldo e ele vai ainda para um outro componente externo às vezes para a poder alimentar o super iu em outras placas é tirado da tensão de 5 volts aqui aí ele vai para um regulador ldo onde entra os 5 volts e depois é que sai os 3.3 volts para alimentar o super iu bom o que é que acontece bom então a gente sabe que existem diversas opções neste caso aqui deste regulador né esse aqui é um isl 6237 tá ou o pm6686 ambos são mesmo são similares então o que acontece o 3.3 volts que sai daqui é quem alimenta o super iu para vocês saberem como é que funciona isso aqui se é realmente esta alimentação que alimenta super iu é só ir na página do super iu e olhar o pino de entrada de alimentação é neste esquema aqui é a página 16 está aqui ó mais 3 vpcu então nós temos temos aqui a nomenclatura mais 3 vpcu que chega aqui para alimentar o super iu nos pinos aqui de alimentação né bom se aqui é o mais 3 vpcu vou mostrar aqui realmente a mesma nomenclatura aqui ó mais 3 vpcu vai lá para o super iu então quem alimenta o super iu é os 3.3 volts da bobina significa que esta alimentação aqui é uma alimentação aqui é uma alimentação sempre presente né já que o super iu é o primeiro controlador e um dos principais controladores do osso do notebook né então é sabendo disso partindo aqui para a alimentação de 5 volts observe que aqui não tá mais 5 volts vpcu ele está mais 5 volts s5 bom o vpcu vpcu para esse modelo aqui né as letras finais é o mesmo como se fosse o always né é o always que a gente tá mais conhecido mais familiarizado é uma tensão always sempre presente é que ele é como esse aqui é um projeto da quanta ela não pode estar utilizando às vezes a mesma nomenclatura né então ela colocou vpcu mas seria a mesma tensão always o s5 seria ali o mesmo que auxiliar ou seja é uma tensão que só está presente após o start da placa né quando você dá o start o super iu depois de estar alimentado pela alimentação de 3.3 volts e ter saído do estado de reset com todos os pontos de controle ok ele vai liberar s5 ou seja se considerando que o super iu tá tudo ok lá com todos os sinais e tal etc quando você aperta start ele libera s5 on né chega aqui para habilitar o a linha um que seria a linha de pwm para a pl14 e aí vamos ter aqui cinco volts ok bom então a gente já sabe que os 3.3 volts é always mas os cinco volts é só após o start bom é comum né quando você pega uma placa dessa aí você tá com a placa que não liga nada e você parte aqui para as bobinas elas estão zeradas né tanto a de 3.3 volts conta de 5 claro se morrer a tensão de 3.3 volts morrer de 5 né porque não vai alimentar o super iu super iu não vai liberar esses cinco então morre a placa completa então essa é uma das principais alimentações morreu ela morre a placa por completo então você chega verifica que tá zero volts você verifica mosfet tá ok verifica se tem curto na linha tá ok é verifica que os capacitores estão ok e aí você começa a verificar aqui vem aqui no no pino 10 aliás pino 7 desculpa vem aqui no pino 7 e aí você mede tem 5 volts se você medir pino 7 tiver 5 volts não precisa não precisa não precisa medir o habilitação porque essa habilitação enable ldo é habilitação para liberar os cinco volts aqui se você encontrou cinco volts é porque tem habilitação bom esses cinco volts ele chega aqui ó ele chega aqui para alimentar outros pontos outros blocos internos no próprio sei não vou entrar em detalhe aqui tá também sai uma tensão vcc daqui ó após ser alimentado aqui tá essa tensão vcc só sai depois que ele é alimentado aqui nesse pino após sair essa tensão aqui ela vem para que ela retorna aqui ó ó pino 32 para uma referência a mesma referência ok a mesma tensão que chega aqui ela chega aqui ó na pr 264 passa pela pr para habilitar o enable 2 então tá aí o motivo que essa tensão ela é alas porque o próprio sei ele recebe o a da alimentação que seria aqui o vim né a habilitação do ldo e aí ele libera ldo né atenção de ldo o ldo vem habilitar e a linha de 3.3 volts se tudo estiver ok ele vai liberar aqui 3.3 volts mas aí você não tem 3.3 volts você já verificou que não tem curto na linha não tem os capacitores estão ok mosfet ok aí você diz ó o ci tá com defeito porque tem cinco volts né aqui e aqui tá zero né você vai medir o enable tá zero aí você diz ó é o ci com defeito não é tá não é e essa linha é uma proteção o que acontece quando ele detecta alguma falha na placa ou algum circuito de proteção ele se apresenta com defeito ele vai matar essa linha aqui ele vai derrubar a habilitação fazendo com que corte os 3.3 volts daqui cortando os 3.3 volts corta a alimentação do cio e a placa morre desliga tá e aí não liga mais o que acontece tanto um problema em algum circuito né em algum circuito do circuito que monitora alguns sinais na placa e gera essa proteção aqui tanto um problema no circuito quanto um problema nos próprios pontos que são monitorado por esta proteção né e são vários pontos que fazem essa proteção vamos seguir esse sinal para que vocês possam entender tá ó ó aqui nós temos o o pu8 o pu8 por sua vez ok veja bem que ele monitora aqui ó atenção de mais 5 volts e ele monitora a atenção de mais um ponto 0.05 volts que é o a alimentação do chip ele monitorará o賤 né ele monitora a atividade de mais um ponto zero cinco volts que é oate a alimentação do chip ele monitora a alimentação 교 de 1.8 volts, olha a quantidade de monitoramento que ele faz, ele monitora a alimentação de 0.85 volts e ele monitora o PU3, então este PU aqui, ele é responsável por fazer o monitoramento de todos esses pontos, então qualquer falha em um desses pontos aqui, ele vai, ó, liberar shutdown, ou seja, ele vai levar esse ponto aqui à terra, tá, em condições normais, tá, em condições normais, ele está flutuante, né, ele está ali fazendo um monitoramento, está ocorrendo tudo corretamente, então ele está flutuante, não está atuando proteção, mas no momento que ele detecta algo, vamos supor que ele detectou algo errado nessa linha, na linha 10 TM8, né, seria aqui o TM8 aqui, ele vai fazer com que essa linha 8 aqui, ó, ela aterre, ela aterrando, né, seria como se tivesse aqui em cada porta dessa aqui um MOSFET, né, ao terra, então ele aterrando, ele manda 0 volts 3 volts aqui, é como se ele aterrasse o shutdown que chega lá na linha de enable, do CI e PWM, então, no CI lá, PWM, que é a linha de enable, né, vamos supor, aqui é o enable dos 3.3 volts, tá com esse sinal ligado aqui, ó, ó, na linha de enable, né, então, se ele aterrar aqui, ele aterra o enable, aterrando o enable, ele não tem habilitação, corta a habilitação do CI, logo, corta os 3 volts, então, isso acontece para qualquer ponto desse aqui, só que tem um detalhe, olha só o que é curioso, você tem uma placa que não liga, seria um monitoramento desse aqui, que está monitorando falha nenhum desses pontos aqui, nesse caso, não, tá, nesse caso, não, isso acontece, olha só, vamos imaginar da seguinte forma, muitas desses pontos aqui, ó, se não todos, eles só estão presentes após o start, tá, então, como é que um circuito que nem foi nem startado poderia mandar uma falha aqui, para que ele acionasse esse circuito aqui? Não tem como, não tem como, né, primeiro, ele precisa ser startado, para poder, ele fazer o monitoramento, então, uma falha aqui, em qualquer um desse circuito, iria ocorrer de que forma na placa, que sintoma ocorreria na placa? Primeiro, a placa iria startar, ele iria detectar a falha, e aí, ele iria desligar a placa, né, então, a placa ia ficar ligando, desligando, né, por quê? Porque ele ia startar, ele desligava a placa, logo, a placa voltava ao seu estado zero, e aí, a realimentação nos circuitos da placa voltaria a funcionar, você startava novamente, ele iria detectar a falha, iria desligar a placa, então, aquelas vezes, aquele probleminha de você startar e a placa ficar desligando, pode ser uma das falhas em um desses pontos, aí, você vem aqui, verifica, não vou explicar, no momento, como funciona esse circuito aqui, depois, eu faço um outro vídeo explicando, aí, vocês, para quem já sabe, né, é só fazer o cálculo do divisor resistivo aqui, os valores têm que bater certinho, então, isso para as placas que estão ligando, ou seja, aperta o start, a placa liga, e depois de determinado tempo, ela desliga, né, isso ocorre, porque pode ocorrer, ser um desses pontos com falha, tá, mas aí, a gente, estamos falando, né, o defeito principal que a gente citou, é que a placa não está ligando, não tinha os 3.3 volts, aí, entra uma outra observação, se não é falha aqui, e a placa não está estartando, pode ser falha aqui, nesse cara, pode, né, pode, então, às vezes, esse cara com defeito, como essas portas aqui, cada porta dessa é controlada por um MOSFET, pode ocorrer de um desses MOSFETs aqui, entrar em curto, o drain source, se entrar em curto, internamente, né, essa porta vai ficar aterrada direto, então, ele vai estar matando a habilitação de 3 volts, de 3.3 volts, uma das formas de você saber se é esse cara aqui, é só remover ele, a placa vai funcionar normalmente, tá, se você remover esse cara aqui, a placa vai funcionar normalmente, só que não vai ter mais controle de proteção, né, ou seja, se você tiver uma falha em um desses pontos aqui, a falha, ela pode se agravar, porque não vai ter mais controle de proteção, mas se o problema for só esse cara aqui, você remove, aí você já descobriu, já matou a charada, tá, um outro defeito muito comum, muito comum, que também é, pode tá, desligue, fazer com que a placa fique desligando, depois você aperta o start, e após um determinado tempo ela desliga, é oxidação em um desses componentes, em um desses resistores, é, alteração, tá, se ele se alterar, porque aqui são, eles têm aqui comparadores, né, internamente eles têm comparadores, onde ele não deve ultrapassar determinado valor, e esse valor está, ele está baseado, né, nesse divisor resistivo aqui, então você vai ter que fazer o cálculo, pra você ter o valor exato, e aí ele não pode estar ultrapassando determinado valor, então se um desses resistores pode abrir, alterar, né, ou oxidação, ou aquela cola interna que às vezes fica embaixo do resistor, e faz com que o resistor, ele tenha, tem a sua resistência, resistência mais baixa, né, abaixa o valor da resistência devido à cola, então qualquer um desses fatores pode alterar esse circuito aqui, fazer com que a placa fique desligando, ok? Bom, esse é um dos chantidals, um dos circuitos de proteção, tá, então lembrando, só recapitulando rapidamente, se você está com a placa que está ligando, depois ela, em um determinado tempo, ela desliga, pode ser falha nenhuma dessas, dessas linhas de alimentação, né, ou pode ser falha até nenhum, no próprio circuito aqui, tá, no próprio circuito aqui, pode ser falha, pra você saber, você precisa fazer o cálculo do divisor resistivo, observe que a maioria deles, ó, levam os mesmos valores, ó, praticamente de valores iguais, então fica fácil monitorar, parece só esse último aqui, que tem um valor diferente, diferenciado, mas a maioria levam os valores iguais, então você, como esse aqui usam resistores do mesmo valor, você só precisa fazer cálculo de 1, você faz o cálculo de 1, vamos supor, vamos imaginar que tenha que ter, só por exemplo, não fiz o cálculo aqui, vamos só por, pra exemplificar, vamos imaginar que você tenha que ter 2 volts aqui, um exemplo, né, aí você vai ter que medir em todos, já que são iguais, né, 2 volts aqui, 2 volts aqui, 2 volts aqui, todos eles que são iguais, né, e 2 volts aqui, 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 e aqui também, mas vamos imaginar que um desses aqui, você mediu, tem 5 volts em vez de 2, pronto, aí você já sabe que o erro tá nessa linha, aí você vai verificar um desses dois caras aqui, ó, olha só, aí esse, pra esse outro aqui, você tem que fazer o cálculo também, porque os valores são diferentes, mas é mais ou menos isso, tá, pessoal, é basicamente isso aí, é bem simples de analisar isso aqui, a outra linha shutdown, né, que também vai desabilitar a linha de 3.3 volts ó, é esse cara aqui, ó, também, tá, o Q11 então ele recebe aqui, ó, também monitora um sinal, esse sinal vai fazer com que esse cara aqui, ó, ele aterre por que que ele aterra? porque ele recebe aqui um sinal, ó, ó, ele recebe aqui um sinal no gate desse mosfete, esse mosfete, ele vai tá chaveado ao terra observe que você, se você seguir a linha de terra aqui, ó, ele vem direto para eu vou apagar aqui pra ficar melhor ó, após esse carinha chavear, o terra, ele segue esse caminho aqui, ó, e chega aqui só que ele não pode ultrapassar pra cá, porque ele vai aterrar, né, o sinal shutdown shutdown, vai para o enable de 3.3 volts se ele aterra, ele vai aterrar a habilitação logo, esse cara tem que tá cortado pra esse cara tá cortado, né, aqui, nesse ponto aqui, tem que tá nível lógico alto alto, alto, por que a nível lógico alto? porque estando a nível lógico alto, se tudo tiver ok aqui esse cara aqui, ele chaveia, né, ele polariza, levando o gate aqui, que seria o pino 5 ao terra terra no gate, e terra aqui no source, que ele tá aterrado por meio desse outro mosfete interno esse cara aqui tá cortado, permanece cortado, né, ele fica flutuante, cortado, então, ele não afeta a habilitação mas supondo que esse cara aqui dê problema né, olha só o que acontece vamos supor que esse cara aqui, ó, isso aqui é um transistor comum, né, então supondo que ele dê problema 5 volts iria passar por aqui né, iria chavear iria matar a habilitação só que olha a observação isso só iria ocorrer após start também após start, tá mesmo uma falha aqui nesse cara ele só, essa falha, ela só iria ser detectada após que você apertar start então como é que isso iria acontecer você pressionava start a falha era detectada e aí ele acionava a proteção e desligava o superior e ia acontecer aquele mesmo processo que eu falei anteriormente agora há pouco a placa ia ligar e após um tempo ia se desligar por que que eu sei que ela só ia acontecer se esse cara aqui der uma falha nesse cara aqui ela iria acontecer só após start por causa da alimentação de 5 volts aqui, ó, mais 5 volts que ela só surge na placa após start então seria quando esses 5 volts aparecer aqui já que não ia estar aterrada essa linha que ele ia passar pelo resistor R214 iria chavear o mosfete e matar a linha de 3.3 volts tá, mas e no caso da placa não estar ligando e ser essa proteção acionando qual seria a causa? não, você poderia ser esse cara em curto né esse carinha aqui em curto poderia estar fazendo isso internamente se esse mosfete entrar em curto com o chaveamento desse aqui ele mataria o shut down aliás liberaria o sinal shut down e mataria a habilitação né essa seria uma das causas que provavelmente impediria que os 3.3 volts surgissem na placa ok demais casos aqui o que provocaria era só após o start né a placa poderia ficar com aquele loop ligando e desligando tem mais um ainda em outro ponto se eu não me engano aqui ó também um mosfete nesse caso aqui também da mesma forma tá ele monitora um ponto da CPU ou seja do processador determinado ponto no processador e quando o processador ele aquece né ele aquece acima do tem um limite ele faz com que libera esse libera esse sinal esse sinal vai fazer esse mosfete chave A e aí vai desligar a placa neste caso aqui também isso só ocorreria após start né e quando é que esse cara aqui ele impediria que a placa startasse né que você aperta lá o botão de start e nada acontece se esse cara entrar em curto né pessoal se esse cara aqui entrar em curto né entrar em curto o drain source aí vamos supor que esse diodo interno entra em curto ele aterra o sinal shutdown surge e ele tira totalmente a habilitação da placa tá fora isso ela só iria desligar depois pra vocês verem se é essa proteção se é aquela outra proteção né proteção anterior no caso essa aqui ou se é a outra proteção no caso desse aqui é só remover elas né você vai removendo você remove primeiro no caso você remove primeiro esse mosfet por exemplo pra ver se é ele você remove ele se normalizar você sabe que o problema era aqui removeu não aconteceu nada continua a placa sem ligar ou a placa tá ligando e desligando coloca ele de volta já que não era ele o causador do problema e você remove esse cara aqui pode remover não tem problema tá isso aqui é só um circuito de proteção você removendo você vai simplesmente tirar a proteção mas não vai impedir que a placa funcione se for o problema for só aqui né se o problema for no setor que ele tá monitorando aí você tem que ficar atento aos sintomas da placa pra não se agravar mais etc mas a princípio você remove removeu esse cara aqui normalizou você já sabe que o problema ou é ele ou é os sinais que chegam nele se a placa estiver ligando e desligando se a placa não tá ligando você já sabe que o problema era ele tá removeu não resolveu continua sem ligar ou a placa tá ligando e desligando você coloca ele de volta e vem pra esse cidadão aqui né vem pra esse sujeitinho aqui ó PU8 remove PU8 removeu PU8 se o problema for nele ou em algum setor que ele monitora a placa vai os 3.3V vai surgir na placa se for num setor que ele esteja monitorando você precisa ter um cuidado mais especial né pra não agravar mais a placa então você tem que fazer um teste rápido aí porque por exemplo se for um curto no GFX Core se for um curto no Vcore então é fundamental primeiro antes de você remover isso aqui você verificar se não tem esse curto no GFX Core no Vcore em casos que a placa liga e desliga né em casos que a placa não tá ligando o problema só pode ser esse cara aqui se não for um daqueles outros dois tá já que você verificou tudo na linha de 3.3 volts tá ok né o CIPWM de 3.5 volts ele está ok possivelmente ok o que está faltando dele é só a habilitação tá um outro ponto pra você saber se é habilitação habilitação não se é a proteção né acionada ainda tem outro ponto aqui ó tem outra proteção não era só aquelas duas tem outra aqui também tá o procedimento de análise é o mesmo tá neste caso aqui observe que as alimentações de controle dessa proteção ela só surge depois do start então significa que só existe duas opções para esse circuito de proteção ou a placa não liga ou a placa liga e fica desligando por conta da proteção sendo acionada tá então uma dessas duas condições aí se a placa não está ligando pode ser esse cara que entrou em curto é igual a teoria de análise é a mesma tá ou a placa está ligando e desligando e pode ser esse sinal aqui chegando aqui né e pode ser uma falha nesse cara aqui aí cabe a análise né aí você vai analisar e ver o que é que está acontecendo para casos que a placa não está ligando a única hipótese seria a desconfiar esse cara aqui entrando em curto o procedimento é o mesmo você vai removendo e vendo qual das proteções que é que está sendo acionada mas para saber se é proteção realmente sendo acionada né para você não sair mexendo em ponto um ponto e outro você vem aqui ó você está sem os 3.3 voos vamos considerar a condição da placa não ter os 3.3 voos então você vem aqui está com 0 voos só que você já verificou bobina você já verificou mosfet você já verificou os pontos não sei aqui e não encontrou nada de anormal né o único ponto que você encontrou de anormal é que você tem aqui 5 volts e do outro lado que era para ter uma tensão você não tem nada está com 0 volts ou está com a tensão muito abaixo às vezes pode ocorrer gente tá de você medir aqui ó ter 5 volts aqui e aí você mede do outro lado do resistor tem 1 volt 2 volts 3 volts tá errado tá errado tá errado em condição normal é 5 volts aqui e 5 volts tem que passar e chegar aqui tá essa linha aqui tem que ter um valor entre 5 volts ou muito próximo disso tá se tiver com a tensão muito abaixo disso 2 e meio 2 1 1 e meio esquece não vai habilitar o CI tá não vai habilitar é o que acontece você está com a falha na habilitação aqui para você saber se ainda o problema tá por aqui no circuito ou se é a proteção aqui shut down sendo acionada remove esse cara aqui cara antes de você ir lá mexer naquelas proteções todas remove esse cara se for proteção aqui ó que tá derrubando quando você remove você elimina a proteção e aí você eliminou a proteção ele vai surgir aqui os 5 volts vai habilitar a placa vai surgir os 3.3 volts só que aí uma dica tá o que é uma dica para vocês que estão vão analisar isso aqui surgiu os 3.3 volts não start não start a placa tá primeiro vai analisar os circuitos de proteção para detectar se é problema nenhum dos pontos de proteção ou nenhum dos pontos que está sendo monitorado pela proteção tá se for um defeito num dos pontos de proteção beleza não tem problema nenhum você start a placa sem esse registro aqui ela vai funcionar normal agora se o defeito for nenhum dos pontos que ele está monitorando aí é que corre o perigo se você start a placa por isso que eu aconselho não start a placa ok então é basicamente isso tá pessoal é basicamente isso não é muita coisa só estou dando aqui uma dica desse sinal tá depois eu faço um vídeo falando deste PWM como ele se comporta como ele funciona como analisar ponto a ponto ok Sony VAIO tem muita proteção eu gosto da Sony VAIO porque ela já por isso mesmo por ela ter muita proteção e aí ela vai nos dando nos guiando onde né onde analisar o que analisar é muito bem feito o projeto as próprias proteções vão dizendo onde é que está onde a gente tem que olhar ou não né aí eu devo ir por aqui sim eu devo ir por ali não é então é mais ou menos isso ok então fiquem atentos na hora de analisar essa linha aqui não tem os 3.3 volts tá mas está tudo ok se verificou MOSFET verificou a linha não tem curto verificou habilitação LDO tá e o único problema que você tem é na habilitação da linha de 3.3 volts primeiro passo remove a proteção o PR118 remove fora ou levanta ele né para desligar a proteção se for problema de proteção ele vai surgir os 3.3 volts mas repito não start a placa antes de verificar os circuitos de proteção né aí você vai lá vai verificar cada um deles tá são 4 pontos detectamos 4 pontos de proteção ok então é isso aí pessoal esse não é um vídeo tão comprido né e como muitos que eu costumo colocar aqui se você gostou deixe o seu like mais uma vez convido a se inscrever no canal marque o sininho de notificação compartilhe tá compartilhe para que esse canal cresça né esse canal crescendo eu vou estar sempre trazendo aí novidade falando de pontos que vocês não costumam achar em muitos cursos aí ok e é isso aí um abraço a todos e fiquem todos com Deus ok ok